Olá, vamos bordar? Sejam todos bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados a partir deste vídeo vou mostrar todas estas molduras feitas em ponto reto e dentro de cada uma dessas molduras vou fazer uma decoração diferente com um ponto diferente e vou mostrar desde o começo quando faço o ponto reto também mostro como faço a contagem aqui para cortar o tecido e depois para fazer o ponto aqui dentro de cada moldura e se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades também comente curta e compartilhe este vídeo à vontade este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos e para mudar é só clicar no card acima para fazer o ponto reto eu vou trabalhar com esta linha mais grossa que tem o tex 230 e 245 e também pode ser outro similar de sua preferência e para fazer a parte de dentro vou usar esta linha mais fina esta com o tex 127 esta com o tex 151 que também pode ser usada outra linha fina de sua preferência a agulha de acordo com a linha que vai trabalhar tesoura a pinça é opcional ajuda a puxar os fiozinhos e também o bastidor que pode ser redondo ou deste que vou usar que é um bastidor que eu ensino aqui no canal o tecido eu vou usar o canhamo grosso mas também pode ser feito no tecido etamine no canhamo fino ou em outro de sua preferência que tenha fios contáveis vou começar pegando aqui um pedaço de linha para fazer o ponto reto vou considerar aqui como o meio do meu bordado e a partir daqui conto seis tramas para baixo um dois três quatro cinco seis e duas tramas aqui para o lado e vou começar passando a agulha neste furinho marcado aqui para o lado direito aqui eu vou deixar um pedaço de linha para depois no final fazer o arremate e agora a partir daqui conto quatro tramas para baixo um dois três quatro passo a agulha para baixo fazendo um ponto reto e aqui volto para o lado direito que vou trabalhar cinco pontos acompanhando aqui a mesma direção seguindo as tramas aqui do tecido então aqui tenho dois pontos três quatro quatro e aqui completo cinco pontos reto volto para o lado direito aqui neste mesmo furinho e vou trabalhar agora subindo aqui para fazer a outra lateral ponto um dois três quatro passo a agulha aqui para baixo e volto aqui para o lado direito também vou completar cinco pontos aqui dois e todos do mesmo tamanho três quatro quatro e aqui cinco pontos reto e agora aqui vou contar um dois três quatro tramas e volto aqui neste furinho para o lado direito que também vou completar cinco pontos retos um dois três quatro tramas é o tamanho já tenho um ponto já tenho um ponto aqui completo dois dois três quatro quatro e neste que completo cinco pontos retos volto aqui neste mesmo furinho conto de novo um dois três quatro tramas faço mais cinco pontos retos e quatro Aqui conto um, dois, três, quatro e volto aqui pro lado direito. E sempre é bom conferir pra ver se está na mesma direção deste aqui de baixo. Aqui faço mais cinco pontos retos. Neste completo quinto ponto, volto no mesmo furinho, pro lado direito, viro, um, dois, três, quatro. Quatro tramas. E aqui faço dois, três, quatro. Neste vou completar o quinto ponto, já conto um, dois, três, quatro, que vai ser na mesma direção deste pontinho. Então, eu entro aqui, volto neste furinho pro lado direito, e aqui faço mais cinco pontos retos. Um, dois, três, quatro. Volto aqui neste mesmo furinho, conto um, dois, três, quatro tramas. E agora, vou trabalhar os últimos cinco pontos retos da parte de baixo, pra completar a minha moldura. Então, aqui, três. Um, dois, três, quatro, cinco pontos retos. A moldura vai ficar assim. Com o bordado terminado, vou fazer o arremate aqui pelo lado avesso. Vou fazer o acabamento aqui, passando com a agulha, por baixo das linhas trabalhadas. E aqui, eu volto, passando por um fiozinho da trama, pra que o fio fique bem preso. Então, eu passo aqui, e também volto por baixo das linhas. Já posso cortar o fio. E vou fazer a mesma coisa com esta linha inicial, que eu deixei lá no comecinho. Passo aqui na agulha. Eu já cobri, eu fui bordando, já cobrindo aqui esta linha. Então, eu passo aqui também. Aqui, passo por uma trama do tecido, volto. E já posso cortar. Então, o lado avesso vai ficar assim. E assim, o lado direito. O próximo passo, é cortar aqui, os quatro cantos. Então, tem que usar uma tesoura afiada. Eu passo aqui, no cantinho, e vou cortar quatro tramas do tecido. Bem próximo da linha do bordado. Então, aqui eu corto estes quatro fios. Venho aqui, pego aqui os quatro fios na agulha. Corto também. E vou fazer isto nos quatro cantos. E vou fazer isto. E vou fazer isto. Então, aqui, cortei os quatro cantos, sendo quatro fios em cada lateral. E agora, com a ajuda de uma pinça, ou se quiser, pode puxar com a mão mesmo, eu vou tirar todos estes fios cortados. todos estes fios cortados. Então, aqui, tiro. Todos estes fios cortados. Todos estes fios cortados. E agora, com a parte cortada, o bordado vai ficar assim. Agora, com a linha mais fina e a agulha também, eu vou trabalhar aqui nestas tramas, na parte de dentro, com o ponto serzido. Então, eu passo a agulha aqui pro lado direito, mais ou menos neste pedaço, e vou deixar aqui um pedaço de linha pra fazer o arremate no final. Aqui, volto pro lado avesso, e já saio com ela aqui nesta parte. E aqui, vou começar o ponto serzido. Passando com a agulha aqui por baixo destas duas tramas. Agora, com a agulha pra cima, sempre passando por duas tramas aqui com a agulha pra baixo, e aqui, duas tramas com a agulha pra cima. E vou fazer uma quantidade de pontos bem parecida em todas estas partes, trabalhando com o ponto serzido. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Aqui, nove, passo aqui mais uma, dez vezes. Agora, daqui, já vou passar por estas duas tramas, pra começar a trabalhar esta parte, que vou trabalhar agora daqui pra baixo, de cima pra baixo. Então, agora, vou virar aqui, trabalho aqui, passando por duas tramas, aqui, um, um, dois, três, Três, quatro, cinco, seis, seis. Dois, seis, sete, oito. Dou uma ajeitadinha aqui, procurando sempre deixar mais ou menos a mesma quantidade. Não necessariamente. Aqui, nove. E ainda cabe mais um. E dez. Aqui, passo a agulha pro lado avesso. Então, aqui, já trabalhei estas duas partes com o ponto serzido. Pelo lado avesso, eu vou caminhar aqui, passando por baixo, desta parte aqui do ponto reto, e aqui também. Pra poder vir aqui nesta parte, pro lado direito, onde vou começar a trabalhar, agora, fazendo esta parte aqui, e em seguida, esta outra. Então, aqui, já começo, passando por duas tramas, e vou trabalhar, completando aqui com o ponto serzido. Desíduo. 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 Amém. E aqui, terminei, já passo aqui pro lado avesso e venho aqui na metade dessas quatro tramas. E vou trabalhar aqui a última parte com o ponto cerzido. Então, aqui... Faço do mesmo jeito. Aproveite pra deixar o seu like e inscreva-se aqui no canal. O seu joinha é um incentivo para o próximo vídeo. O seu like e inscreva no canal. Chegando aqui, passo pro lado avesso. E o arremate, eu vou fazer aqui, passando com a agulha por baixo aqui, por dentro desses fios trabalhados. Passo aqui. Puxo, já posso cortar este fio. E esta linha aqui que deixei no início, vou fazer a mesma coisa. E vou também esconder, passando aqui, por estas linhas trabalhadas. Passo aqui com cuidado. E já posso cortar estes fios. O lado avesso vai ficar assim. E este, o lado direito. Vou colocar aqui um papel. Pra ficar mais fácil de ver. Então, esta é a primeira moldura. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho pra receber todas as novidades. Assim como já mostrei neste, esta moldura eu ensino no vídeo 72. Este, este vídeo eu mostro no vídeo 160 na versão pra destros e 161 pra canhotos. E este outro, no vídeo 166 pra destros e 167 pra canhotos. Nos próximos vídeos, quero mostrar algumas outras molduras, como esta toalha de bandeja. Tem também este outro modelo. Este aqui também, uma toalhinha de mesa. E também dá pra fazer caminho de mesa. Este, que é esta borboleta que eu acho muito linda. E é bem fácil de fazer. E também esta outra toalhinha que pretendo ensinar aqui no canal. Que dá pra fazer caminho de mesa ou esta toalha. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto